Se eu estou aqui hoje, 90 abusentes, garoto, minha querida Divina e o doutor Aluísa. Resumere que é todo seu, meu velho. Uma salva de palmas aqui, direto do Mato Grosso. Derrico, a Divina falou, chama o menino que é bom. Muito bom. Aluco agora, Derrico e Bruno. Agora, os impossíveis no sertanejo. É que me adianta, me mergulhar, com a felicidade, não me acompanhar. Até solicita no meu coração, já que o meu sertanejo é voltar. E a madrugada, pode apassar, pode enamorar, vai começar a caminhar. Vamos a fixação, amei o bolão, voltando o estradão, saiu da roupa. E vou ensortando, vou gravando, errando, sabe? E a madrugada, pode apassar, vai começar a caminhar. E a madrugada, pode apassar, vai começar a caminhar. E a madrugada, pode apassar, vai começar a caminhar. E a madrugada, pode apassar, vai começar a caminhar. E a madrugada, pode apassar, vai começar a caminhar. E a madrugada, pode apassar, vai começar a caminhar. Ele ganhou hoje e esse blazer era do Zé Rico Gente, pra minha surpresa, o Divaldo Lima, que há muito amigos aí Aquela entrevista da Globo, com o Chão da Globo, foi vindo a caseira Ele levou esse blazer pra mim, que é do Zé Rico, né? Eu ganhei esse blazer hoje então Mas esse blazer é do nosso querido, saudoso, Zé Azul Eu vou tentar, pessoal, entender aqui Mas eu vou tentar Então, eu queria agradecer aqui, no ar, pra gente gravar esse show de hoje O Divaldo Lima, que me deu esse blazer do Zé Rico Vou tentar vocês, não é? Vamos Não, pô, pô, pô Vamos, peste Vamos lá, peste O Divaldo Lima tem esse blazer aqui Vamos lá, peste Obrigado pelo carinho Eu quero agradecer, tanto que vocês vieram a curtir essa noite maravilhosa E prestigiar o Divaldo Lima, uma salva de palmas pra vocês aí, pô Muito obrigado Parabéns, menino Parabéns, menino Obrigado, Bruno Vamos lá Uh! 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 Ai 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 VAI Se o levo cegou de estrada Eu não sou sou quem não me dou E eu se esforço e escureceram E eu te dou pra que a vida chegou Esse é o exemplo da vida Você! Para quem não quer Nós devemos Ter aquilo que tem que descer Nós devemos Ter aquilo que tem que descer Nós devemos Ter aquilo que tem que descer Mas devemos Se o levo cegou de estrada Eu pensava Se o levo cegou Eu pensava Se o levo cegou de estrada 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 Obrigado 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 Tchau Obrigado Tchau